Amores, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal, pra quem tá chegando aqui agora, muito prazer, eu sou a Lucinela Cimento, oi Rian. Oi gente. Meus amores, hoje eu tô aqui com uma dica muito especial pra passar pra vocês, nós vamos fazer um quebra-queixo de rua, um doce muito popular e conhecido aqui na Bahia, né Rian? Sim. E que muitos chefes de família aí sustentavam seus filhos com a venda desse doce, e que até hoje é muito encontrado por aqui. Então eu quero passar pra vocês a dica, é um doce muito simples de fazer, maravilhoso, né Rian? A base é coco, e que vai te trazer aí, ó, de volta à infância, né Rian? Meus amores, então pra esse doce a gente vai tá começando, a gente vai tá usando aqui, ó, quatro xícaras de açúcar. Lucinela, é muito açúcar? É assim mesmo, viu pessoal? É um doce, muito doce, né Rian? É. Mas ele não fica, que engraçado que ele não fica enjoado. Vamos tá usando aqui dois cocos, tô usando o coco seco, ralado em flocos, tá? Eu mesma descasquei, ralei o meu coco, pode ser o de mercado? Pode, mas você dá preferência a esse mais grosseiro, assim, em flocozinho, né Rian? Sim. Senão vai ficar mesmo parecendo uma cocada, né Rian? Vou tá usando também 300 gramas de amendoim, aqui já é opcional, é porque eu gosto muito e fica também maravilhoso. Dá um gostinho especial. Exatamente, fica bem melhor. Então vou tá usando o amendoim, o amendoim com casca e cru, ele não tá torrado, viu gente? Sem sal, claro. Aqui é só mesmo pra dar um charminho, cortei, deixei uns pedacinhos assim em tirinhas, que é pra dar um efeito final e o suco de dois limãos, só isso. Então o primeiro passo a gente vai tá aqui colocando na nossa panela o açúcar, tá pessoal? Vou colocar aqui as quatro xícaras de açúcar, açúcar refinado ou cristal, não tem problema, tá? Vamos ligar o fogo e vamos dar um tempinho aqui, pra que esse nosso açúcar comece a derreter, até virar aquela cor de caramelo, tá bom? Então assim que esse processo for formado, a gente volta com vocês. Tem. Então ó pessoal, já chegamos aqui ao tom desejado aqui do nosso caramelo, gente, isso é muito importante e cuidado pra não queimar, pra não amargar, né Rian? E é isso aqui, essa calda que vai dar aquela cor bonita aí no nosso quebra-queixe. Então ó, bem douradinha, mas não queimada, né Rian? É. Agora a gente vai pegar o nosso coco, gente, vamos jogar tudo aqui, o fogo continua ligado, tá? Vou despejar o coco todinho aqui, assim mesmo, não precisa nem colocar água agora. Se enchear. É, por quê? Porque, de qualquer forma, ele vai dissolver assim que a gente coloca a água, né Rian? Sim, vai servir um pouco. Então é isso, ó pessoal, ó, chegou a chiar, né Rian? Já começa a subir aquele cheirinho de coco queimado. Então, pessoal, já podemos juntar aqui também o amendoim, tá? Ó, pra vocês verem, ó, é assim mesmo, olha isso, deixa bem visível. Vou colocar o amendoim todo, é assim mesmo, com casca e tudo. E o foquinho, pra dar aquele pedacinho que vai ficar bonitinho, o meuzinho tá fazendo charme ali. E vamos juntar aqui, ó, 300 ml de água, tá bom? Então, é isso, ó gente, agora isso aqui vai ferver, esse açúcar vai dissolver totalmente e, assim, vou ficar mostrando pra vocês, é claro, né Rian? Ó pessoal, nosso doce já tá aqui fervendo, nosso açúcar já dissolveu, mas agora a gente precisa deixar secar totalmente, viu gente? Então, ó, aquela calda grossa já, né Rian? E agora é secar mesmo aqui, não precisa ficar mexendo não, tá? Só mesmo quando começar, assim, a seca, que estiver bem grossinho, é que a gente vai continuar mexendo. Então, deixa aqui e volto com vocês, quando estiver perto de dar o ponto. Então, ó pessoal, já reduziu bastante aqui o líquido, ó, vocês veem que já tá uma calda bem mais grossa, né Rian? Nesse momento eu vou adicionar o suco dos meus dois limões, que eu já tirei amarelinho assim, porque é aquele limãozinho, né Rian? Que parece uma tangerina, ele é bem amarelinho mesmo. Então, agora é só mesmo secar, até que ele comece a soltar do fundo da panela, pra eu voltar com vocês. Então, ó pessoal, chegamos aqui ao ponto do nosso quebra-queixo, olha gente, totalmente seco, tá? Porém, não tá queimando não, nem pregando, ele tá soltando mesmo, assim, do fundo da panela. Olha gente, não tem líquido nenhum mais. Então, esse é o ponto, a gente vai desligar aqui o fogo. E assim, ainda quente, a gente já prepara ali um tabuleiro, uma forma, né Rian? Sim. Qualquer vasilha, eu vou colocar aqui nessa forma, a gente passa um pouquinho de óleo de comida mesmo, tá? Pra que ele fique bem, né Rian? Pra ele não grude muito. Não grude muito depois. Então, agora eu vou despejar aqui, vou espalhar e vou mostrar pra vocês. Olha gente, que lindo, né? Nossa. Vou espalhar e voltamos. Então, meus amores, ficou assim, né? Espalhei bem, a gente já espalha bem e ele seca rápido, viu gente? Sobrou, coloquei aqui, fazer uma individualzinha. E assim, agora a gente vai deixar esfriar. Mas se você quiser fatiar, você vai ter que fazer isso com ele ainda morninho, tá? Então, daqui a pouco você vai vir marcar. E eu vou deixar aqui esfriar pra voltar com vocês, tá bom? Pra vocês verem o final. Meus amores, voltamos com o nosso quebra-queixo. Gente, não esfriou totalmente, tá? Tá meio assim, morninho ainda. Mas marquei, como eu disse pra vocês, pra ficar fácil da gente cortar depois. E tá incrível, a gente já provou, é claro, né, Rian? Experimentamos, mas eu quero que vocês vejam a textura que fica esse nosso doce. Olha isso, gente. Ele vai endurecer um pouquinho mais, né, Rian? Mas olha isso, fica assim, ó. Olha isso. Meus amores, é maravilhoso. O amendoim é opcional, mas dá aquele, né, Rian? Aquele efeito maravilhoso. O limão também dá um toque especial. O limão quebra mais, assim, aquele doce, tá? Aquele doce enjoado, então fica no ponto. Então, eu tenho certeza que vocês vão gostar, viu? Então, ó, deixa o seu like aí pra fortalecer o canal. Se inscreva se não for inscrito. E vamos compartilhando aí, né, Rian? Pra que mais pessoas conheçam esse doce que é histórico, né? Então, já, assim, já o chefe de família, você já criou seus filhos com esse doce maravilhoso. E incrível, você vai gostar. Então, deixa o seu like, se inscreva. Beijo, meus amores, até os próximos vídeos. Fui!